Um abraço para você que me escuta, está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast de combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor do Combate e dos canais Globo. Estou acompanhado hoje dos meus colegas produtores Zé Cazevedo e Gleitson Venga e também dela Marina Rodrigues, craque do UFC, do Peso Palha. Nossa candidata, futura campeã da categoria do UFC, venceu a chinesa Yan Xiaonan no último sábado no UFC 272. Vai bater um papo com a gente. Parabéns pela vitória, Marina. Muito bem-vinda de volta aqui ao podcast. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite e estamos aí. Marina, para começar, quão satisfeita e realizada você está depois dessa vitória. Pareceu que era uma coisa que estava muito importante para você. Chegou em quatro vitórias consecutivas ali. A gente via pela intensidade que você e o Márcio e o Malco estavam mostrando na luta que essa luta parecia ser uma luta decisiva para vocês, uma final de campeonato mesmo. Como é a realização depois desse momento? Com certeza. A gente pegou essa luta e o nosso pensamento era o único. É que essa vitória seria praticamente o nosso passaporte para o cinturão. Então, por isso, a luta se mostrou para a gente tão importante, ter que sair com a vitória lá dentro. E acabou que a luta foi um pouco mais difícil do que havia previsto. Porque todas as lutas top 5 ali com as meninas do UFC são lutas duríssimas, né? Mas eu acabei tornando a luta um pouco mais dificultosa que nos fez ter que acionar ali o plano de tudo ou nada. Porque, como foi para a mão dos juízes, poderia ter acontecido outro resultado, né? Mas fiquei muito feliz com a minha vitória. Obviamente, não satisfeita com a apresentação. Mas o que era mais importante era ter saído com a vitória e isso a gente conseguiu fazer. Vou passar a bola, então, para o Zeca Azevedo. Bem-vindo de volta no podcast. Zeca, faça aí as suas perguntas para a Marina. Obrigado, Adriana. Alô para o Gleitson. Marina, é um prazer estar falando contigo aí de novo. Depois dessa vitória tão importante para você e para o Brasil também. Eu queria saber a sua percepção, assim, depois de uma luta que foi muito parelha, que foi uma luta com uma dificuldade muito grande para vocês duas. Foi um combate muito parelho. Fica também, me pareceu que você ficou um pouco satisfeito com a própria atuação em alguns momentos, como você já falou. Mas fica também uma sensação do tipo, ainda que eu não tenha feito a grande luta que eu estava buscando, ainda assim eu ganhei. Então, também é importante esse lado de tipo, mesmo que eu não esteja no meu melhor dia, eu sei que eu ainda sou muito competitiva com qualquer outra lutadora. Essa é a análise perfeita que eu fiz logo após a luta. Conversei com o meu treinador e a gente pensou exatamente isso. Embora eu não tenha feito uma das melhores apresentações, eu saí do octógono ali já direto nas entrevistas, falando não com tanta alegria e com tanta vontade, mas eu falei, o cinturão ainda é o meu pensamento, nada mudou. Claro, se eu tivesse nocauteado eu estaria gritando de uma maneira diferente, mas eu saí falando um pouco com mais calma, dizendo que ainda é o nosso plano ter o cinturão, porque eu venci a luta e eu venho mostrando em todas as lutas que eu fiz no UFC que eu sou apta, agora eu estou apta a disputar o cinturão porque eu já mostrei todas as minhas qualidades, vencendo meninas extremamente bem qualificadas dentro da categoria, e hoje eu acredito que cada luta que eu fiz eu acumulei ferramentas, armas que me credenciam sim a disputar um cinturão. Então, por isso, a vitória já fez com que a gente continuasse com o mesmo pensamento, de aceitar uma luta pelo cinturão, dizer a todos que eu quero, que eu preciso e estou pronta para disputar o cinturão, porque não é essa luta, não foi essa performance que me define, o que me define é o que eu adquiri em todas essas lutas que eu fiz dentro do UFC, e que, com certeza, me credenciam a lutar com a melhor do mundo, que atualmente é a campeã. Agora, abrindo, então, também para o Gleitson Wenger. Gleitson, por favor. Amigos, prazer falar aqui com vocês, especialmente com a nossa convidada, a Marina Van Ligas. Marina, para essa luta, talvez ao contrário das suas anteriores, você era muito favorita, na casa de apostas, entre os fãs, jornalistas, enfim, você era muito favorita para essa luta. Isso, de alguma forma, mexe com você? Algum cuidado para não subestimar a sua adversária? Alguma coisa ali para controlar a mente, para não entrar de salto alto ali? Enfim, e apesar de vocês terem posições bem próximas no ranking, você esperava que ela fosse tão dura quanto foi no combate? Eu sabia que ela era uma atleta muito dura, não tem como não ser. Para você estar ali no top 5, imagina, top 4, 3, que era ela e eu, tem que ser uma atleta dura. Não é qualquer uma que chega até ali, que passa por tantas lutas difíceis ou não, mas isso torna a atleta mais bagagem, com mais experiência e isso mostra o quão dura a atleta é, porque não é fácil chegar ali. E, assim, eu fiquei sabendo ali da que eu era favorita no meio da semana da luta, então, eu juro, eu não presto muita atenção, eu escuto e digo, a gente meio que fez até piada nos treinos ali, ó, até que um dia a Marina não é azarão, olha que legal, mas eu consigo blindar a minha mente de uma maneira que nada fora o meu treinamento vai me afetar, entende? Então, eu não fico pensando, eu não fico imaginando coisas, o meu intuito ali é simplesmente estar pronta para fazer e executar a estratégia em todos os rounds e sair com a vitória, que é o principal objetivo, mas a gente sabia de um ponto principal ali da Ian que ela viria com muita vontade, porque ela vem de uma derrota muito expressiva que ela não conseguiu mostrar nada do jogo dela. Então, a gente tinha esse, já esse pensamento ali que ela viria com muita vontade de lutar e foi que ela apareceu ali no primeiro round demonstrando isso, que talvez ali tenha me confundido na minha forma de me portar, de agir dentro do octógono, mas que ainda bem eu consegui recuperar do segundo e do terceiro round para sair com a vitória. Você acha, Marina, que foi mais isso da vontade dela que te deu mais dificuldade nessa primeira metade da luta ali, primeira, primeiro round, primeira metade do segundo round, ou teve alguma outra coisa do jogo dela que dificultou também alguma forma da forma como ela, da postura dela, como que ela atacava, como que ela jogava a mão. Eu reparei que ela estava sempre cobrindo bem, estava sempre com a guarda muito alta, com a mão de trás muito alta. Não sei se ela tinha estudado bem o seu jogo, que talvez você fosse chutar ali ou acertar bem o cruzado de esquerda, mas ela estava sempre com a mão direita muito alta e no começo parecia que estava chegando primeiro nos lances também. E depois você começa a encurtar a distância, começa a ganhar um pouco essas trocas. Qual foi a parte mais difícil dessa primeira metade da luta para se ajustar e se adaptar? Na verdade, eu tenho duas análises a fazer. A análise do meu sentimento no momento desse primeiro round e depois eu assistindo a luta e tentando entender exatamente o que aconteceu. Mas, a princípio, o meu sentimento ali naquele primeiro round era de dar uma leve esquentada ali no primeiro minuto e encontrar a distância, porque o meu jogo seria realmente contra a Goupi Arlen, jogar junto com ela. Ela estava bem rápida, realmente, naquele primeiro round, e eu não estava conseguindo encontrar a minha distância exata para conectar esses golpes. A gente sempre sabe, muita gente fala, ou talvez ninguém saiba, a lona do fotógrafo é muito escorregadia. E quando tem eventos grandes, o ar-condicionado é extremamente frio, a lona fica cada vez mais seca. No caso, o pé não sua direito, então você não tem uma aderência muito boa dentro daquela lona. Então, eu estava me sentindo um pouco ressabiada de fazer os meus ataques ali com mais agressividade para não cometer um erro de escorregar ou algo do tipo. Então, eu optei naquele momento do primeiro round em tentar encontrar a minha distância com calma, devagar, e tentando cercar ela um pouco mais. No caso, ela andou um pouco mais para frente nesse primeiro round. Então, eu tive esse pequeno conflito ali de não atacar. Não atacar, de aguardar ela atacar primeiro para tentar contra-goupiar. E esse foi o meu erro, né? Foi o meu erro. Essa decisão foi minha, tanto que no segundo round, o meu treinador me chamou a atenção e disse, Marina, vai ter que entrar para a luta. E foi o que eu comecei a fazer no segundo round e no terceiro, mais ainda para garantir a vitória. Marina, a Ian foi nas redes sociais e claramente venceu os dois primeiros rounds. Como é que você responde essa afirmação dela? Enfim, acho que a decisão dividida parece que dá direito a quem perdeu de querer levantar alguma teoria a respeito, né? Mas como é que você vê essa posição que ela afirmou aí depois da luta? É, eu faria a mesma afirmação, só mudaria o round. Eu claramente venci o segundo e o terceiro round. Não tem como, né? A pessoa tem que defender o dela e eu tenho que defender o meu. Mas dois árbitros tiveram a mesma visão de que eu venci realmente o segundo e o terceiro round. Não tenho o que discutir, na verdade, né? Não tenho muito o que conversar. Assim, ir para a mão dos juízes é complicado, com certeza. Que nem a minha luta contra a Esparza. Eu perdi a luta, mas um árbitro deu a vitória para mim. Se por acaso o outro tivesse dado, eu teria vencido aquela luta. Então, é algo que a gente não tem como discutir. Tem que só demonstrar mais e mais em cada round para tentar não deixar na mão dos juízes. É aquele negócio, né? Um dia dá para o outro, um dia dá para você. A gente fica na mão dos juízes, não tem jeito. Exatamente, mas eu tenho plena certeza que eu demonstrei mais... Querer mais a vitória e mostrei no segundo e terceiro round. E principalmente no terceiro round, que eu acho que foi decisivo. Qual foi a diferença no segundo round para você, Marina? O que contou mais ali para você? Porque a gente vê nas estatísticas, vocês tiveram o mesmo número de golpes contados oficialmente significativos. Ela teve uma queda e ficou um minuto por cima, mas não fez nada com isso. Geralmente, às vezes, eles podem dar uma vantagem nisso. Ah, porque conseguiu uma queda. Para você, qual foi a diferença do round que pendeu a balança para ti? É, eu acredito que eu não contaria a queda, porque não foi exatamente a queda e também ela não me segurou no chão. Esse um minuto foi a contagem de eu botar o joelho no chão, colocar a mão. Não, primeiro, sentar, colocar o joelho, colocar a mão, subir. Então, eu não contaria. Mas o que foi decisivo foi a minha iniciativa de andar mais para frente, atacar mais. E eu conectei, eu conectei bons golpes. E golpes, acho que significativos, pegaram a maioria. Tanto que ela nem se machucou muito, porque eu acertei praticamente todos os golpes na linha do queixo. Mas como ela estava andando para trás, o meu golpe, quando conectou, ele estava no limite do limite da minha mão. Então, o meu braço todo esticado, conectou praticamente a maioria ali no queixo. E eu ter andado para frente, buscando a luta e conectando golpes, eu acredito que isso foi o que fez a diferença ali. E no terceiro, eu fiz isso, acho que duas vezes mais. Marina, acho que era quase unânime a questão de que uma vitória sua lhe credenciaria o título. Mas a gente não tem nem ainda a luta marcada da Rose com a Carla. Você ouviu algum burburinho sobre datas e tudo mais? Você está disposta a esperar que essa luta aconteça e você enfrente a vencedora delas? Ou vai querer se manter na ativa? O que passa pela sua cabeça com essa questão? É, na verdade, essa luta com a Ian é a luta para me manter na ativa. Porque não faria muito sentido eu aceitar lutas com meninas atrás de mim. Ela é a única, porque estava próxima. Então, ela, para nós, o nosso plano era esse. Ela seria a luta para me manter ativa. Então, óbvio, vencer e aguardar o cinturão. Eu não, realmente aqui, a gente não sabe de nada de data de Rose e Carla. É uma incógnita. Já me perguntaram se eu ficaria de reserva da luta. Com certeza. Só quero saber a data, né? Porque é para a gente se preparar e acionar o plano detalhadamente, né? Porque a gente encerrou essa luta e já resolveu começar o nosso plano para o cinturão. Então, meus próximos treinamentos serão somente para isso, para o cinturão. Aguardar o cinturão. Essa luta, eu acredito que possa acontecer no meio do ano, junho e julho. Mas a Rose é um pouco complicada. Ela gosta de, não que de segurar, né? Mas ela é um atleta que gosta de ter tempo. Não sei por quê. Então, a gente vai ter que aguardar. E eu vou aguardar treinando, treinando para isso. Se acontecer, o UFC pode me chamar para ser reserva, de repente? Eu vou estar pronta. Esse é o meu momento e eu preciso estar pronta para a oportunidade que vier. Agora, aceitar uma luta contra outro atleta ali é bem difícil. Não vejo um nome. Nenhum nome ali que eu possa aceitar essa luta. E também, se pintar aí um grande nome, não é a cartada certa, sabe? Eu estou vindo de quatro vitórias consecutivas. Mas aí, aceitar uma luta, por exemplo, todo mundo quer que eu lute com a Joana. Eu aceitaria a luta com ela só pelo nome. Porque ela é uma grande atleta, eu sempre quis lutar com ela. Mas ela não está mais no ranking, não está lutando, não está ativa. Então, para mim, não teria benefícios. Benefícios para o meu planejamento, que é chegar no cinturão. Porque só para fazer dinheiro não é o meu intuito dentro do UFC. Então, eu acredito que a gente vá só treinar agora, esperando para ver o que vai acontecer. Marina, eu já vi o Dana falar, até criticar recentemente, a Carla Esparza, por ela querer esperar muito pela chance que lhe é de direito. Todo mundo é unânime sobre isso, você mesmo entende assim. Você acha que também é um risco? O Dana pode olhar para você e achar também a mesma coisa? Tipo, a Mariana vai acabar tendo que fazer mais uma luta. Enfim, quer ela goste ou não, acho que ela tem que fazer mais uma. Não pode ficar sentada esperando e tal. Você acha que isso também é um risco? Dá para calcular isso? Não, não. É situações completamente diferentes. Eu tenho certeza que o UFC me deu essa luta para isso. Para eu estar um pouco mais preparada para quando o cinturão viesse. Mas não faz sentido. A gente já aceitou todas as lutas que o UFC nos deu. Inclusive, a luta com a Waterson, que estava bem atrás de mim. E peguei com 12 dias. Então, acho que agora eles estão na reta final ali de fazer eu chegar no cinturão. Então, essa luta com a Ian, eles nos deram, tenho certeza, para fazer essa espera mesmo. E a Carla, não sei. Talvez o Dana tenha alguma implicância com a Carla, por ele ter dado aquela declaração. Mas ele não conseguiu manter porque ela realmente merecia estar a disputa. Tanto por ser uma revanche e pela sequência de vitórias que ela está vindo. Agora, Marina, você mencionou a Joana. E a Joana, como sempre, vem dizendo que vai voltar já com luta valendo o title shot. É uma luta que você pediu lá atrás. Acabou que não rolou e tudo mais. Te preocupa em alguma forma que ela possa, de repente, furar a sua fila e receber o title shot? Olha, sinceramente, impossível. Impossível porque vai ficar feio não só para o UFC, mas para todo mundo. Porque ela está há dois anos sem lutar. E ela, óbvio que ela é uma atleta que já foi campeã, uma campeã muito dominante. Ela tem que voltar fazendo barulho. Ela tem toda razão, né? E ela tem o direito porque ela tem um grande nome dentro do UFC. Mas ela já baixou um pouco a bola, já parou de falar nisso. E ela já está falando agora só na revanche contra a Zang. E, por mim, elas têm que lutar de novo mesmo, se arrebentarem. E se ela perder de novo, aí também ela já vai lá para o fim da fila. Nem ela, nem está na fila, na verdade. Eu não sei onde ela vai parar. Então, elas que lutem de novo, se arrebentem e vamos ver o que acontece. Te perguntar, já tem alguma conversa sobre um title shot para ti? Já teve alguma conversa com o UFC, com os matchmakers, sobre... Não, ela é a próxima e pode ficar tranquilo que a gente vai cuidar de vocês. Não, não, não. Não temos esse contato tão direto e essa intimidade com o UFC. Não, mas me perguntaram numa coletiva de imprensa pós-UFC. O Dana White disse que faz sentido. Já é meio caminho andado, né? Assim como perguntaram da luta do Durin e do Shmaev. Ele disse que quem ganhar vai para o cinturão. Faz sentido. Ele é curto e grosso. Faz sentido. Se faz sentido, está tudo certo. Marina, como é que é para manter esse... Você agora disse que já vai começar esse trabalho de lutar pelo cinturão, né? O que muda? O que vem a mais com uma luta dessa importância? O que é essa preparação a partir de agora? É um camp infinito para começar. É se manter o mais preparado possível em mais tempo. Quando a gente tem um tempo maior para treinar, a gente consegue fazer cada detalhe do processo de uma maneira mais, vamos dizer, perfeita, assim, né? Porque, às vezes, a gente tem dois meses e a gente acaba dando uma acelerada em algumas questões, porque é o que tem para fazer no tempo. Mas, agora, com esse tempo praticamente indefinido, a gente começa ali praticamente do zero, faz a base, vai progredindo aos poucos. Assim, me torna uma atleta mais completa, mais forte, mais realmente preparada lá no final, que a gente não sabe quando vai ser. Então, ter esse tempo maior, a gente tem a tranquilidade de trabalhar com mais detalhe e com mais acertos, né? Sem atropelar nada. Mariana, a gente está falando do teu título, da tua chance pelo título, né? O UFC anunciou nos últimos dias aí que a tua parceira de treinos, a Tayla Santos, vai lutar com a Valentina Tchewchel. O que você espera dessa luta? Qual o caminho para ela desbancar a campeã? É uma luta que todo mundo sabe que é duríssima, a gente sabe as qualidades da Valentina, mas eu sempre falei desde o início, ninguém é invencível. Desde que eu vi, quando a Ronda lutava, eu já olhava e dizia, ninguém é invencível, cadê? Cadê alguém que vai tirar ela de lá? Então, sempre tem alguém, sabe? E a Tayla é uma atleta que é uma das únicas ali que tem essa chance. Ela está vindo de duas lutas aí que ela teve uma evolução enorme. Em seguida que ela veio para a nossa academia, meu treinador macho mal conseguiu desenvolver com ela ali em pouco tempo, nessas duas lutas, uma evolução gigantesca nela. E agora tem um tempo bom para desenvolver ainda mais. E eu acredito que ela tem chance, pode tomar esse cinturão da Valentina, se ela acreditar friamente no plano que o mestre tem para essa luta, ela pode, com certeza, quebrar a banca e chocar o mundo. Você vai fazer o papel da Valentina no training camp dela? Vai simular? Olha, é meio difícil. A Valentina não é alta, mas é forte, é dura. Eu sou magrinha, eu não tenho como dar esse suporte. Mas, como vocês já repararam, a Valentina só treina praticamente com homens. Por isso que ela tem um diferencial tão grande ali. Então, eu acho que a Tayla vai ter que treinar com as meninas mais pesadas, alguns meninos mais leves. Claro que eu sempre vou estar ali para ajudar, mas para fazer o papel da Valentina vai ser um pouco mais difícil. eu preciso crescer um pouquinho mais, ficar mais forte. E aí, sim. A parte técnica, talvez. Você falou até de peso átomo, não foi? É, alguém me perguntou, mas é um assunto que eu já falo há muito tempo atrás. Caso o UFC abra essa nova categoria, eu tenho condições, vamos dizer, físicas de chegar nessa categoria. Claro, eu preciso de um tempo hábil para isso, né? Acho que é questão de um ano eu consigo me manter bem nessa categoria. Mas é um plano ainda, para mim, distante. Porque a categoria 5.2, para mim, é a perfeita, é o peso que eu me adaptei melhor, nem na categoria de cima, que para mim é muito. Então, o 5.2, para mim, ainda é o ideal. Marina, só para concluir, então, depois de vitórias no ano passado, sobre grandes nomes da categoria, outras meninas que estavam bastante faladas, que eram bem conhecidas, e agora com uma quarta vitória consecutiva, você tem visto os frutos do reconhecimento do seu trabalho surgirem agora? Você tem visto maior atenção da mídia, maior atenção dos fãs? tem percebido esse aumento de atenção e de oportunidades para você? Assim, aumentou, acho que... Uma das coisas que aumentaram, acho que foi o reconhecimento dos fãs. Acho que isso aumentou um pouco. Claro, não é grandioso, mas aumentou bastante. E os fãs que realmente gostam de luta, que não gostam de ver só o atleta que é famosa. Porque eu tenho certeza que quem chega até mim para me seguir, para curtir minhas coisas nas redes sociais, é quem gosta do meu estilo de luta. Quem assistiu, quem viu que a Marina é uma atleta diferenciada, e isso, para mim, é o mais gratificante, porque eu estou nessa batalha aí para mostrar a minha qualidade dentro do octógono. Então, eu acho que aumentou, sim. Agora, a questão de oportunidades fora do octógono, essas coisas, ainda não mudou muito, não. Continuo com a minha vida normal, sem patrocínios, mas eu consigo agora, pelo menos, chegar em algumas pessoas, algumas empresas, tenho um currículo melhor para contar. Não costumo muito ir atrás, mas, às vezes, quando alguém conversa comigo, eu digo, ah, a gente pode fazer uma parceria, não sei o quê, eu sou fulana, tenho isso, 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 sou a terceira melhor do mundo, já é um, acho que é o principal item do meu currículo ali que eu consigo apresentar, e as pessoas estão me ouvindo agora, que antes não ouviam muito. Na verdade, o início da nossa carreira é a parte mais complicada, a gente não tem dinheiro para nada, precisa de ajuda, e ninguém ajuda. Hoje, graças a Deus, eu trabalho numa grande empresa, sou bem remunerada para isso, então, eu não preciso me preocupar com coisas extra, né? Extra é meu trabalho, então, às vezes, eu prefiro deixar assim para poder focar melhor no que eu preciso realmente fazer, né? Que é treinar, melhorar, e apresentar dentro do octógono. Para mim, é lutador, para ser campeão, tem que pensar nisso, sabe? Eu acredito que muita gente me julga, diz, ah, a Marina tem que ser mais, entre aspas, carismática, não sei o quê, mais da internet, mas eu continuo no meu, a minha personalidade é essa, e eu vou continuar até chegar aonde eu almejo, que é o cinturão. Depois que eu for campeã, aí tudo bem, aí vocês podem, com certeza vocês vão ver um pouco a Marina diferente, sabe? Um pouco mais solta, um pouco mais disposta a fazer coisas extra, porque o meu plano foi concluído, que era se me tornar campeã, então, até lá, a gente mantém o mesmo foco e muito trabalho. E não só isso, a demanda vai aumentar, né? Com título, não tem como, o título traz essa demanda, traz essa tensão extra, né? Se prepara que... Na verdade, na verdade, principalmente, vamos ser sinceros, no Brasil, quem vai te reconhecer, as pessoas só vão te reconhecer quando você realmente tiver um cinturão ou uma medalha, né? Vamos tirar o exemplo da Olimpíada, das Paralimpíadas. Então, às vezes, o povo só vai valorizar quando você tem o ouro na mão, né? É verdade. Agora, se prepara, hein? Se prepara que está vindo aí essas demandas aí, a gente vai te colocar aí em tudo quanto é lugar, aqui na Globo, no combate, porque é natural, as pessoas vão começar a estar mais interessadas em ti, então, vai vir isso daí. Quando você for disputar o cinturão, com certeza, essa demanda vai aumentar. Marina, muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui no podcast mais uma vez, a gente sempre te recebe de braços abertos aqui, as portas estão sempre abertas, não precisa nem bater. E boa sorte aí nesse camp, no próximo camp, que venha logo essa disputa de cinturão. Quem sabe aí a Carla tem algum probleminha aí, não estou torcendo para isso, mas quem sabe, né? Pode acontecer e você já... Acontece, acontece. Acontece. Tá, Marina, muito obrigado. Obrigada, obrigado pelo convite, fico feliz, porque eu gosto de dar, de que as pessoas entendam e conheçam o outro lado da história, não só o lado dos três rounds, e isso é muito legal. E vamos aguardar, vamos aguardar, ver os planos do UFC, e a gente vai estar treinando para esperar o chamado. Obrigado, Marina. Obrigado. Obrigada. Bom, vamos então agora, depois dessa grande entrevista, para o segundo assunto, que é justamente o UFC 272. Além da Marina Rodrigues, que falou conosco, o UFC 272 destacou uma luta entre Jorge Masvidal e Kobe Covington, e o falastrão americano levou a melhor. Vitória por decisão unânime dos juízes para Covington. Meus amigos, alguma coisa os surpreendeu nesta luta? Gleidson, primeiro você. Vamos lá. Alguma coisa te surpreendeu nessa luta ou foi como você esperava? Absolutamente nada, Adriano. Se acontecesse alguma coisa diferente daquilo ali, que eu realmente ficaria surpreso, cara. Acho que era um confronto, de certa forma, bem previsível, né, cara? O Kobe, apesar de tudo, de todo extra octógono, é sim um grande lutador, tem um ótimo wrestling, e é justamente o grande ponto fraco do Masvidal, né? E, normalmente, quando há esse encontro, o wrestler geralmente leva vantagem. E, assim como essa vantagem da questão do wrestling, né, que o Kobe leva, eu, sinceramente, eu imaginava que a luta ia ser bem arrastada, como foi. Eu não esperava o Kobe solto, fazendo muita coisa ali, e o Masvidal conseguindo frustrar-se com o jogo do Kobe, soltar mais o jogo em pé, enfim. Eu acho que era bem previsível. Eu acredito até que para os fãs, para o próprio UFC e tudo mais, o que valia mesmo era a questão da rivalidade, a provocação deles ali. A gente viu que ainda não acabou, né, cara? Pode ter alguns capítulos ali para acontecer ainda, mas, assim, sinceramente, não é engenheiro de obra pronta, né, cara? Já que a luta passou, mas, sinceramente, não me surpreendeu em nada. Não sei quanto a vocês. Não, para mim, não surpreendeu também, mas eu queria perguntar para o Zeca se te decepcionou em alguma coisa, né? Porque, afinal, depois de tanta falação, tanta coisa, acabou sendo uma luta amarrada, né, meio modorrenta, e que eu confesso, meus amigos, eu bati o olho, assim, várias vezes, sabe? Estava dormindo já, assim, né, brigando contra os meus olhos para permanecer acordado na reta final da luta. É, assim, eu confesso que eu fiquei decepcionado um pouco com a atuação do Mais Vidal. Eu acho que beirou ali a apatia em alguns momentos. Eu acho que ele estava mais preocupado em bater boca com o Kobe. Eu acho que ele achava, acho que ficou mais maneiro isso, trocar ofensa. Apesar dele criticar a postura do Kobe, ele ficava, enfim, acabava o round e aí parecia que ele queria brigar no intervalo, entendeu? Então, assim, teve cinco rounds para fazer isso. E, assim, me chamou. Eu fiquei um pouco decepcionado em relação à atuação do Mais Vidal. Eu acho que ele podia dar um pouco mais ali. Tecnicamente, o jogo foi como o Gleidson falou, o esperado, o Kobe fez exatamente o que ele faz em todas as lutas e faz sempre bem feito, apesar de contra o Usman, ele ser um outro patamar acima. Eu acho que o Kobe é claramente o número dois da divisão. ele conseguiu esse posto até então. Ele não consegue superar o Usman e, ao mesmo tempo, consegue superar o resto todo. Então, mas me decepcionou um pouco ali e depois me decepcionou ainda mais essa luta de ser eleita, luta da noite, que o Adriano falou que quase dormiu no meio e é isso mesmo, vindo de Rafael dos Anjos e Moicano. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, erraram o nome, mas coisa de maluca essa luta de ganhar bônus de luta da noite. Um dos maiores absurdos que eu já vi de bonificação no UFC. Adriano, eu acho que uma questão importante dessa questão, nesse ponto que o Zeca levantou, talvez seja pelo próprio perfil do Masvidal, que é um cara mais brigador, tem um passado de brigas de rua e tudo mais, né, cara? Ele leva a luta mais para o emocional. O Kobe, não. O Kobe é esse falastrão que a gente sabe, mas é um atleta, né, cara? Na hora da luta ali, ele esquece tudo, faz a estratégia dele e tudo mais. Então, esse é um ponto que joga sempre a favor do Kobe nessas lutas mais inflamadas, que ele gosta mesmo, né, cara? Então, ele faz isso, provoca, 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 mas na luta ele leva bem a sério. O Masvidal, acho que leva um pouco mais para o coração. Isso faz muito diferença. Ele é focado na missão. É verdade, né? E, assim, sempre que ele vai acertar uma joelhada logo no começo da cara do wrestler, né, cara? Tem que defender. Ali ele até tentou jogar a voadora do Verdun contra o Covington, só que ele pegou a arma errada, né? O Verdun ganhou do Covington jogando o bumerangue, né, mano? Tinha que ter trazido o bumerangue, não a voadora. Pegou a arma errada. Acho que a única coisa que me surpreendeu nessa luta foi justamente o que o Zeca disse. Eles terem dado a luta da noite para o Covington e Masvidal e não para o Moicano e Rafael dos Anjos. Mas a gente vai entrar na luta do Rafael dos Anjos e Moicano um pouquinho depois. Vamos falar só mais um pouquinho aqui sobre o Covington, como o Zeca disse. Dificilmente vai receber uma trilogia com o Usman agora. Ele é o segundo da divisão, mas dificilmente vai receber essa trilogia agora. O que vocês acham que vem em seguida, então, para ele? Ele vira ali o porteiro do title shot? Ou a ideia, né? Porque ele já cortou a promoção, já gravou a promoção da próxima luta dele ali no octógono mesmo, né? Já foi provocando o Dustin Poirier. Só que é outra categoria, uma história completamente diferente. Gleiton, você acha que tem espaço para ter essa luta? Acho que essa seria a luta a se fazer nesse momento. De repente, o Poirier aceitar lutar na categoria de cima, um peso casado. O que você acha? Acho que a combinação ideal seria exatamente essa, né? Porque se a gente parar para analisar a categoria, o Covington fica meio perdido, né? Como vocês já disseram, ele é o número 2 da categoria, só perde para o Usman, mas se não ganhar de todo mundo abaixo dele, ele vai fazer lutas puríssimas com os possíveis adversários. Mas se a gente pensar, por exemplo, o Durinho tem luta marcada para o Chimael. Não sei se o Poirier aceitaria uma luta, por exemplo, para o Vicente Luque, que é um cara que está bem ali no ranking, né? Mas não tem nada marcado. Não, o Luque não está marcado com o Bilal Mohamed? Acho que ele está marcado com o Bilal Mohamed. Verdade, verdade. Desculpa. Convencedor, você sabe? O Kobe está meio que nesse limbo, né, cara? Acabou de lutar, pegou um cara lá de trás também que não fazia muito sentido em questão de ranking, apenas em promoção. Então, acredito que o cenário ideal para ele realmente seja o Dustin Poirier. Aí tem mais uma rivalidade. O Poirier é um cara que está no hype por conta das lutas com o Conor e com essa última do Charles. Então, talvez o próprio Dana White faça esse esforço mesmo, porque o Poirier acaba que está mais ou menos na mesma situação, né? Acabou de lutar pelo título, acabou de lutar com o Conor. Então, enquanto a categoria se mexe um pouco, talvez o ideal seja essa luta mesmo. Eu acho que, de certo ponto, faz sentido, sim. Depende ali do Poirier topar a luta. Eu acredito que para o UFC seria ótimo. E são dois caras que estão surfando a onda, né, de grandes lutas, né? Justamente o Poirier teve essa trilogia com o Conor, virou um grande nome, um nome mais reconhecido. O Colby é um nome reconhecido. E agora, e o Masvidal? Quem que ele enfrenta, né? Porque ele vem agora de três derrotas consecutivas, ok? Duas para o campeão, uma para o Covington, mas estava lá embaixo já. Mas também é um cara que também surfou essa onda, né? Ficou muito famoso com os nocautes lá sobre o Askren, sobre o Till, e depois surfou a onda do Nate Diaz, virou um grande nome. Zeca, teve uma história lá atrás de que o McGregor, de repente, enfrentaria o Masvidal. Você acha que... O Dana, na época, disse que não, que o Masvidal é muito grande. Você acha que ele muda de ideia? Acha que esse seria o caminho para o Masvidal? Ou tem alguma outra coisa que dá para se fazer ainda com o Masvidal? Bom, eu acho que a luta do Conor, eu acho que o Conor também já sinalizou positivamente para essa luta em algum momento. Acho que é uma luta que se os dois se interessarem mesmo, e obviamente o Masvidal seria uma luta maior até do que ele mereceria talvez nesse momento, apesar do Conor também não vir de vitória, mas eu acho que os dois é uma luta que dá para casar sim, se o UFC entender também, gostar, eu acho que é possível. eu acho que pode ser um casamento que valha para os dois. Eu acho que é aquilo, quem ganhar sai muito grande dessa luta. Com certeza seria uma luta principal, 99% dos eventos, e acho que tem outras opções, tem possivelmente uma revanche com o Stephen Thompson também, ele lutaram em 2017, o Thompson também vem, acho que de duas derrotas, possivelmente o perdedor da luta do Vicente Luque com o Belal Mohamed também, seria uma luta ali próxima também, de quem está ali no top 7, top 8, por ali, acho que tem algumas opções, acho que é um cara que está descartado aí, lutou duas vezes pelo Cinturão recentemente, assim como o Colby perdeu as duas, e depois perdeu para o Colby Colby. Então, assim, apesar de ser um cara com uma idade mais avançada, muito rodada, enfim, não é um cara que está no hype e chegou agora, está invicto e tal, mas é um cara que ainda é uma estrela importante para você. É isso, agora a gente teve, então, no evento também um lutão, um lutão memorável entre dois brasileiros, Rafael dos Anjos e Renato Moicano, no coevento principal. O Moicano aceitou essa luta com cinco dias de antecedência, depois que o Rafael Fiziev foi, pegou Covid e foi de Brasília para Las Vegas, aceitou um peso casado que ele ainda teve que baixar um bom peso para chegar, era 160 libras, eu agora me esqueço quantos quilos isso é, se não me engano, 72 e alguma coisa. 72,6. Isso, 72,6 quilos e ainda chegou num quinto round em que todo mundo achou que a luta deveria ter sido encerrada no quarto round, voltou para o quinto round e melhor e ainda quase, ainda deu um trabalhinho ali para o Rafael, quase ganhou ali no quinto round. Então, vocês acreditam que apesar da derrota o Moicano sai maior do que entrou? Cara, essa foi uma daquelas situações que o cara socorre o evento, sai derrotado e ainda assim, ele sai bem valorizado. O Daniel Light gosta muito disso. Ainda mais depois da questão do Makashev, o Makashev aceitou a luta depois daquele, o próprio Rafael fala, foi um blefe, que ele achava que o Rafael não ia aceitar, mas o Rafael aceitou nas condições que o Makashev quis. O Daniel deve ter dormido felizão acordando outro dia com essa bomba aí no colo para resolver. E aí, quando chega um cara como o Moicano, que lutou tem pouco tempo, fez uma ótima apresentação, levanta o dedo e fala o que é a luta, com todas as condições adversas, como você falou, a questão do peso, a questão de... Não estava nem nos Estados Unidos, o Moicano mora lá, mas por acaso ele estava no Brasil. Enfim, eram condições totalmente adversas para o Moicano e ele foi lá e fez um lutão. Ele participou aqui do podcast, para a gente, algumas semanas atrás, falando que o negócio dele agora é grana, eu acho que ele se deu bem. Apesar de não ter dado o bônus da noite, talvez tenha mandado um cheque ali pelos correios, ou então feito um contrato ainda melhor para ele. o Moicano sai bem fortalecido nesse combate, sem dúvida alguma. Eu também acho que, por tudo isso que o Adriano narrou aí, dessa saga aí, de quatro dias até a luta, tudo que o Moicano fez, enfim, tudo que ele topou, como topou, ele sai enorme dessa luta. eu acho que no UFC, no mundo da luta, as pessoas, como o Gleidson falou e o Dana principalmente, as pessoas não valoram certas coisas, entendeu? E não é só a vitória, o cara que tem resiliência, que tem coração, que não desiste, o público aplaudindo a luta o tempo todo, aplaudindo ele permanecer até o final, não querer desistir nas duas vezes que o médico entrou, tudo isso tem muito valor, agrega muito valor ao lutador, não é só a vitória. Porque assim, ele foi castigado pelo dos anjos, isso é um fato, o rosto dele está desfigurado, entendeu? Foi amassado pelo dos anjos porque o dos anjos vinha se preparando a mesa para aquele momento e ele estava num declínio pós-luta, de preparação, de físico, de mental, enfim. Então, era natural, o dos anjos era franco favorito para a luta, mas tem a outra parte, que é isso, o cara mostrar um coração, mostrar uma dedicação, mostrar que está pronto na hora que o UFC chama, o UFC dá valor a isso, então acho que ele sai sai gigante dessa luta, num tamanho que ele não tinha ainda nessa categoria dos leves, onde ele tinha três vitórias e uma derrota, então acho que vai precisar ganhar, porque também ninguém quer perder duas seguidas, no cartel, no final, também está derrota, isso a gente não pode perder de vista, mas nesse momento o Moicano sai por cima mesmo, perdendo. agora, o Rafael vence uma luta que todos esperavam que ele vencesse, mas pareceu muito bem também, pareceu com um wrestling diferente, que com certeza é um reflexo do trabalho dele na Nova União ali com o Piratievi, que tem esse histórico de trabalhar bem com atletas nessa área, e ele deu uma declaração aí, uma entrevista essa semana também depois da luta que meio que tirou o pé ali no quinto round também, um pouco com o Moicano, acabou, quase pagou caro por isso, ou seja, não pode desmerecer o Moicano, mas ele veio e disse isso talvez para dizer que a minha performance foi até o quarto, não leve em consideração o quinto. Eu queria saber depois dessa luta quem que o Rafael enfrenta agora em seguida, imagino eu que o casamento mais fácil, mais óbvio seria remontar essa luta dele contra o Fiziev, assim que o Fiziev estiver recuperado da Covid, mas o próprio Rafael também jogou o nome dele ali no chapéu para o retorno do Conor McGregor e é uma luta que faz muito sentido pelo histórico dos dois, já tiveram casados para se enfrentarem em 2016 e acabou não acontecendo para uma lesão do Rafael e rendendo o início daquela rivalidade histórica no UFC entre o Conor McGregor e o Nate Diaz, mas qual que é o melhor cenário, o que vai acontecer com o Rafael dos Anjos, vamos olhar na nossa bola de cristal, aí, Gleidson, quem que você acha que vem, vem o McGregor, vem o Fiziev, vem o Mahashev, quem vem? Adriano, eu acho que o Conor tem um poder no UFC que é meio que de selecionar as lutas que ele quer fazer, né, cara, eu acho que algumas pessoas podem até criticar, mas a gente vai falar em números, né, cara, não tem como o Dana White negar alguns pedidos do Conor, inclusive por essa questão de socorrer eventos também em cima da hora, aceitar mudanças em cima da hora, né, cara, enfim, o Conor, eu acho que tem essa moral para o UFC que poucos têm, para mim, eu não vejo o Conor pedindo uma luta com o Rafael dos Anjos, assim, seria uma luta de reabilitação caso o Conor vencesse? Seria, mas ele já está ventilando, já está dando uma cavada ali numa luta pelo título com o Charles, né, se o Charles vencer o Gate, eu acho que o Charles vai gostar muito de enfrentar o Conor, então, assim, o Dana vai gostar muito de colocar o Conor em uma luta por cinturão, então, assim, você colocando todas essas questões, assim, eu não, eu sinceramente acho muito improvável o Conor voltar contra o Rafael dos Anjos, até porque é uma luta bem ruim para o Conor também, né, se a gente for ver uma questão de estilos, o Conor não foge de luta, né, mas eu acho que nessa hora de poder escolher um adversário, né, vamos pegar um campeão, vamos pegar um cara que faz uma luta melhor ali no casamento de estilos, enfim, sobre o Rafael, sem dúvida, o Fizev seria o adversário talvez mais provável, porque é um cara que vai ter uma recuperação, se tudo correr bem, não, recuperação rápida da Covid, o Rafael se recuperando também dessa preparação para a luta logo, pode começar a treinar novamente, mas eu sinceramente gostaria de ver o Rafael dos Anjos com o Makachev, cara, eles têm esse problema entre eles, agora acabaram de criar mais um, né, cara, que o Makachev topou e depois não quis, então é um cenário que eu acho que para mim faria bastante sentido o Benio Dariush, é o cara que está ali também nas cabeças, né, tudo mais, mas eu pensando assim na questão do evento, de promoção da luta e tudo mais, eu gostaria de ver o Rafael com o Makachev. Não sei se o Dan é supersticioso depois dessa luta furar tantas vezes ele vai querer se arriscar, né, mas pensando friamente, talvez... Olha, ele insistiu tantos anos com o Khabib contra o Ferguson que eu não duvido não, mas ele falou aí que quer que o Dariush pegue mesmo o Makachev, então eu acho que por isso talvez ele não vá nesse caminho. Zeca, você concorda com o que o Gleitson disse, acha que o Fizev é o mais provável? É, a luta que eu acho que deveria acontecer eu acho que seria o dos anos com o Pono é a categoria do Pono ele fica nessa coisa de catar a gente lá daqui o que ele acha que julga que rende mais para ele mas acho que é uma luta que faz sentido da venda já iriam se enfrentar pelo cinturão eles, enfim, também tem uma história de provocações bem longa é uma luta que eu acho que o dos anos seria excelente tecnicamente promocionalmente então assim se eu no lugar dos anos obviamente escolheria enfrentar o Pono as possibilidades reais acho que como o Gleitson falou o Pono não é uma possibilidade tão próxima tão factível agora eu no lugar do Rafael também não aceitaria essa luta com o Fizev de novo assim é o caminho mais fácil que o UFC provavelmente mas no lugar dele eu falava cara ele ganhou a oportunidade infelizmente não deu certo você tá cinco posições lá atrás porque aí parece que a luta com o dos anos não valeu de nada entendeu você remarcar a luta com o Moicano como se não valesse de nada é praticamente assim então faz uma lutinha aqui pra tu ganhar a tua bolsa mas tu tá no mesmo lugar já tô de nada despegado cara ainda que as circunstâncias obviamente não fossem as mesmas da luta com o Fizev que tá ranqueado no Moicano não mas e eu também não vi o dos anos assim muito propício nas entrevistas dele não citou em nenhum momento o Fizev enfim o Fizev obviamente foi pra rede social pedir essa luta pra ele faz todo sentido mas no lugar dos anos também não pleitearia outra coisa eu acho que por exemplo o Poir e o Michael Chandler são dois caras que tão sem luta no peso leve top 5 imediatamente na frente do dos Anjos cara casa um dos dois com o dos Anjos e aí vai acontecer Marshev e Dariush e Charles e Gates tem três lutas aí nos próximos meses pra definir depois qual o cenário o Conor vai furar a fila então bota o vencedor de dos Anjos Chandler ou Poir com o vencedor de Marshev e Dariush pra depois pegar quem vencer do possivelmente Charles e Conor sei lá enfim não acho que na minha opinião o certo seria fazer ou o Chandler ou o Poir com o Rafael essa questão que o Zeca levantou é importante Adriano porque o Rafael talvez tenha aceitado lutar com o Fizev porque tava parado né cara então assim deixa eu voltar contra qualquer um pro FCV que eu tô aí na Tiova né cara então o Fizev tá lá atrás eu aceito lutar com ele o Moecano então nem se fala era uma luta atípica né pra socorrer o evento realmente 16 meses sem lutar né o Rafael queria uma luta pra ontem né contra qualquer luta é exatamente então realmente agora vindo de vitória né cara é um pouco mais confortável né se a gente pode dizer assim realmente ele pode postular uma luta melhor né cara e o Michael Chandler eu acho que seria uma como diriam os amigos uma porrada bem sincera né entre eles o Chandler gosta de uma luta boa ó eu gostaria muito do Rafael contra o Poirier também eu acho que pô duas boas excelentes escolhas assim Poirier e Chandler seriam muito boas passando a régua então no 272 vamos pro terceiro assunto vamos passar rapidinho pelo UFC Marreta contra Ankalaev que acontece neste sábado com transmissão ao vivo exclusiva do combate a partir de 5h45 da tarde você acompanha em tempo real no combate.com também com as duas primeiras lutas em vídeo aberto ao vivo e temos na luta principal então o Thiago Marreta nosso brasileiro enfrentando o fera brabíssima Magomed Ankalaev só tem uma derrota no UFC né e o Marreta vindo de uma vitória sobre o Johnny Walker tentando refazer o caminho dele para o cinturão Zeca Zevedo como que você vê essa luta essa luta aí duríssima pro Marreta qual o caminho pro Marreta derrubar essa muralha russa aí que é difícil de derrubar eu acho que o Marreta em primeiro lugar tem uma missão complicadíssima só pra pontuar essa derrota aí foi e você lembra como é que foi essa derrota aí do Ankalaev eu lembro exatamente eu tava até falando disso outro dia que pô o Ankalaev no UFC a real é que ele perdeu um segundo de luta no UFC o resto das lutas ele ganhou praticamente todos os segundos ele só tava ganhando do Paul Craig amassando no último segundo o Paul Craig fecha um triângulo e ele dá uma batidinha ali exato então assim a missão do Marreta vai ser difícil cara e ele vem de derrotas derrotas e aí ganhando o Johnny Walker numa luta muito criticada assim por todo mundo enfim os dois até ficaram na bronca enfim foi uma luta meio numa marcha mais lenta foi mais na técnica e mais estudada e tal então mas eu acho que ele vai o Marreta vai ter que fazer uma grande luta pra ganhar do Ankalaev acho que é um cara duríssimo não sei se o Marreta levar pros enfim tentar ali derrubar em algum momento não lembro exatamente qual o nível de jiu-jitsu ali do Marreta é um cara que se acostumou a trocação nessas últimas lutas enfim eu acho que uma estratégia mais conservadora ali acho que mas assim também de sair da trocação uma mãozada do Marreta que entra também é um abraço enfim pode ser que ele aposte nessa nessa trocação franca principalmente vindo dessa luta que foi com o Freire de mão mais puxado talvez tentar se soltar mais nessa luta a luta do Marreta também é sempre emocionante a gente não sabe na hora também que o sangue sobe que ele vem pra aquela porradaria aí é um salve se quem pudesse o Ankalaev entrar nesse jogo também aí não sabe aí eu tiro quem entrar primeiro a gente vai ver quem ganha mas vai ser um lutão cara acho que a expectativa é de que uma seja uma grande luta principal aí no fim de semana Gleiton dá aí o o seu scouting aí dessa luta porra Adriano quando eu recebi o teu e-mail com o palpitão dessa semana confesso que eu eu falei porra vou ter que queimar os neurônios aqui pra pra apontar esses resultados cara assim não só a luta do Marreta mas tem várias outras ali que talvez a gente ainda falhe aqui hoje ou a gente vai falar durante a semana então assim bem difíceis né cara de fazer um prognóstico e tudo essa do Marreta também é dificílima né cara tudo isso que o Zeca falou a questão é o Marreta tá bem condicionado pra luta né cara certamente parceiros de treinos com estilo que possam proporcionar né o mesmo terror né que o Ankalaev pode levar na luta acho que o Marreta tem na American Top Team né cara então assim é acreditar no poder de nocaute mesmo ter uma estratégia ali pra pra essa mão entrar e aguentar todos os rounds né cara se a mão não entrar no primeiro round ele voltar determinado pra ele tentar fazer isso no segundo mesmo no terceiro no quarto no quinto enfim é realmente uma luta difícil talvez a pressão da das derrotas seguidas né cara que foi embora quando ele venceu o John Walker joga um pouquinho a favor do Marreta né cara ele pode soltar mais um pouquinho o jogo não tem aquela questão de pô se eu perder eu vou ser demitido enfim acho que algumas questões mentais ali pro jogo talvez tenham dado uma aliviada ali pro Marreta então dá pra apostar ele sim cara eu vou pensar um pouquinho com calma pra botar no nosso palpitão lá não quero dar nenhuma resposta agora é tem mais tempo pra entregar meu palpite então vou pensar mais um pouquinho mas não dá pra descartar a vitória do Marreta apesar desse favoritismo do Ancalaeve né cara eu cheguei a ver alguma coisa de apostas o Ancalaeve era bem favorito pro combate mas dá pra confiar assim no Marreta como eu disse eu vou só pensar um pouquinho com calma pra bater o meu matelo pra esse resultado tá certo tá certo eu tô indo de Ancalaeve também um lutador muito duro acredito que vai vai ter esse controle de distância mas o Marreta realmente quando entra a mão quando entra o pé também o chute a diferença de altura não é tão grande o Ancalaeve é 3 centímetros mais alto mas o Marreta tem mais envergadura então acho que não vai fazer tanta diferença assim como você disse um card com muitas boas lutas um fight night mas com boas lutas a gente tem no co-evento principal o Marlon Moraes que tá tentando se recuperar de uma sequência de derrotas também contra o chinês Song Yadong temos Sodik Yusuf versus Alex Caceres Drew Dober contra Terence McKinney que também entrou de última hora pra substituir o outro lutador que agora me foge a memória mas um cara que tá vindo de duas vitórias rápidas lutou tem duas três semanas no máximo já tá voltando pra lutar contra o Drew Dober que é duríssimo as pessoas falam aí do Mahachev que não ganhou de ninguém o Drew Dober cara não é ninguém não vou te dizer ele pode não tá lá em cima mas ele não é um ninguém o Rick Glenn não é um periodo é o Rick Glenn temos JJ Aldrich e Jillian Robertson no preliminar Sabina Maso e Miranda Maverick também então um bom um ótimo card mas acho que a luta assim que tá mais chamando a atenção dos brasileiros do fã brasileiro de luta é o confronto peso médio entre Alex Poatan e Bruno Blindado a gente tem dois caras que são postulantes ao cinturão no peso médio aqui e eles vão ter que se enfrentar antes de chegar no top 10 né eles ainda não estão nessa posição deixa eu até conferir mas se eu não me engano nenhum dos dois tá no top 15 da categoria ainda então nem ainda antes de chegar no top 15 eles já vão ter que se enfrentar e eu acredito que é uma tendência aí que a gente vai ter entre os brasileiros porque agora a categoria tá com muitos brasileiros né você tem o Gregory Robocop que perdeu uma decisão muito contestada recentemente tem o André Sergipano Wellington Turman vindo de duas vitórias também é borrachinha sempre ali na briga e essa luta Gleitson quem que leva Poitam contra Blindado rapaz a gente volta para o meu último comentário né vamos pensar mais um pouco até para pensar mais um pouquinho né só pensar é só na quinta-feira é cara você não precisa dizer quem vai vencer Gleitson você pode só fazer sua análise técnica brincadeira eu acredito que é uma luta cara bem difícil cara assim porque o Blindado por exemplo tem falado que vai para a trocação mas ele é ele é mais lutador de MMA que o Poitam né cara ele tem condições de levar a luta de tentar levar a luta para baixo e tudo faz até bem faz até bastante sentido né cara para ele uma tática dessa cara o Dida que é o treinador dele é um ótimo treinador a gente lembra lá atrás quando o Shogun decifrou o Karate Machida foi o Dida fazendo a estratégia para ele né cara ninguém sabia lutar contra o Lioto e foi o Dida que traçou a estratégia para o Shogun fazer aquela luta o Dida é um ótimo treinador cara e o Blindado também é um ótimo lutador agora o Poitam cara eu acho que todo esse hype né que tem em cima dele é merecidíssimo cara é o maior lutador de kickboxing do mundo campeão em duas categorias é um cara extremamente letal na luta em pé então assim uma luta que vamos falar uma coisa bem básica aqui mas como a luta começa em pé as chances são maiores do Poitam obviamente o Blindado por ser também um cara da trocação pode acertar um golpe e derrubar o Poitam mas as chances são bem maiores do Poitam nesse quesito eu acho que se o Blindado fizer uma luta de MMA mesmo né botando pra baixo trabalhando o West buscando o Lynch trabalhando ali na grade vai ter bem mais chances né se eu tiver que apostar em um aqui por enquanto eu acho que eu vou apostar no Poitam cara por essa questão da trocação dele é um nível muito alto talvez o Blindado até pelo Blindado é talvez o Blindado esteja ouvindo bastante isso né cara que não dá pra trocar com o Poitam que não sei o que o Blindado vai querer se testar cara na trocação porque o Blindado também é muito bom talvez isso seja ruim pra ele enfim eu acho que tem muitos fatores nessa luta não sei o que vocês pensam sobre isso mas assim é uma luta bem difícil de prever por esses fatores cara mas por enquanto meu palpitão eu vou botar no Poitam talvez eu mude até quinta mas posso dizer que por enquanto é o Poitam sim exatamente por ele ser muito bom em pé cara ser muito bom em pé e já tá se adaptando ao MMA né cara se a gente falasse ah um lutador de boxe entrando agora realmente seria colocado pra baixo com facilidade mas o Poitam já tá pegando a bagagem já tá treinando ali com o Glover a gente viu um pouco disso na estreia dele no UFC né cara ele defendendo quedas e a hora que ele teve uma brecha ele conseguiu o nocaute obviamente o Blindado vai ser o desafio mais duro da carreira dele do MMA até agora mas enfim o Poitam é um nível altíssimo nesse nesse quesito e eu acho que pela luta começar em pé né cara eu acho que ele leva esse ligeiro favoritismo aí eu concordo eu tô apostando numa vitória do Poitam no momento mas a gente também a gente reconhece todo o mérito do Poitam como um kickboxer mas vale a gente lembrar lembrar o Poitam também perdeu lutas no kickboxing se não me engano a última luta dele no Glory foi uma derrota claro acho que era categoria de cima não era nem ele tava meio pesado e perdeu a luta mas então assim não é que ele seja invencível e na trocação aquela coisa que a gente sabe pode um cara tá no dia melhor acertar um golpe e acho que a ameaça da queda o Blindado não precisa nem exatamente colocar pra baixo e virar um wrestler do nada virar um jijuteiro do nada ele pode simplesmente começar a luta indo nas pernas começar a luta agarrando pra botar a formiguinha ali atrás a gente pode lembrar uma luta que abriu o ano que foi uma das melhores lutas do ano o Giga Ticatzi contra o Calvin Keita o Calvin Keita tava no começo tava tomando porrada do Ticatzi Ticatzi na trocação kickboxing também alto nível lutador de nível glory a gente sabe disso foi ele começar a ir nas pernas e derrubar que começou a botar a pulga atrás da orelha do Ticatzi e ele começou a ficar mais contido e ali abriu o caminho pro Calvin dominar em pé e usar o boxe dele à vontade de repente isso pode ser uma parte da estratégia do Blindado e ele consiga trazer essa pulga pro cérebro pra cabeça do Poiton e ter o espaço né e tem essa questão exatamente nessa questão Adriano que aí joga a experiência do Blindado né cara o Poiton tem 5 lutas na carreira de MMA o Blindado tem mais de 30 então assim isso faz muita diferença cara então é porque que o sei lá o Peter Reitz não foi campeão de MMA fez uma ou duas lutas não ganhou e tal porque pegou caras mais experientes que sabiam jogar esse jogo melhor do que ele entendeu o nível da trocação acho que dificilmente alguém vai falar que o Blindado tem uma trocação melhor que a do Poiton mas a luta não é só a trocação é cara a luta é MMA o Dida eu falei com o Dida acho que uma ou duas semanas atrás ele deixou bem claro isso vai lá pra fazer MMA o Blindado é um lutador de MMA ele deixou isso bem claro você pode ler nas entrelinhas que o Dida tá falando não o Blindado pode botar pra baixo o Blindado pode ter armas que o Poiton não tem então realmente essa pulga que você falou que pode botar ali na cabeça do Poiton acho que pode fazer diferença sim o Poiton por essa falta de experiência vai ver que o cara tá usando uma estratégia que ele não esperava e dificultar bastante o jogo dele Blindado faixa preta do Serginho Serginho Moraes ele também treinando ele na evolução tire em Curitiba então assim ele tem arma pra derrubar e trabalhar no chão enfim também se ele fizer isso vai ser bom também pra gente ver o Poiton nessa situação porque o cara que quer desafiar o Adesanya o cara que quer ser campeão peso médio então o cara também tem que mostrar isso aí no chão como é que ele é o Borrachinha fica batendo ali na trave todo mundo já falou e o Jiu Jitsu e tal também ninguém nunca viu ninguém nunca sabe então se a gente tiver a oportunidade de ver o chão do Poiton também enfim ver o que ele é capaz ali no chão é isso meus amigos muito interessante então nesse sábado mais uma vez a partir de 5h45 UFC Marreta versus Ankalaev ao vivo exclusivo só no combate se você não é assinante assine já e assista esse evento na íntegra vamos para os destaques da semana terminando o nosso programa é nocaute da semana meus amigos temos 3 candidatos Anatoly Boico acertou um chute alto no ACA 137 Gamlet Aslanov com uma joelhada de encontro no Naiza FC 37 e Tyson Sutton que acertou um direto de direita seguido de uma joelhada de encontro no Rage in the Case ou KC 86 Zeca você que assistiu aos 3 nocautes qual é o nocaute da semana vou ficar com o terceiro candidato com Tyson Sutton eu acho que foram dois nocautes então uma combinação ali que ele já nocauteou nocauteou com direto de direita depois o juiz acho que não chegou a tempo não reparou ele aplicou uma joelhada que foi um segundo nocaute então meu voto é para ele nocaute dois por um Gleidson eu acho que a galera vai poder assistir esses nocautes na página do combate né Adriano você vai explicar exatamente foram muito bem escolhidos cara às vezes a gente tem os nocautes assim bem burocráticos né cara que tem que escolher porque tem que escolher eu vou ficar com o Aslanove só para deixar esse desempate aí para você ou se vai empatar em geral escolhendo o primeiro eu vou fazer o Aslanove daquela joelhada de encontro então eu vou eu vou votar no Tyson Sutton também o dois em um achei que foi bem legal realmente ele machuca o cara com a direita e vem com a joelhada de encontro para realmente não deixar dúvidas então como é que é a honra ao mérito né a medalhinha de honra para o ganlete Aslanove mais o nocaute da semana para Tyson Southern e a finalização da semana nós temos três candidatos também dois vieram do UFC o Marnur Magomedov continua imbatível conseguiu um mata-leão contra Brian Kelleher no UFC 272 e a Marina Moroz né a ucraniana passando aí por esse drama nesse momento vendo vários familiares amigos na Ucrânia na guerra e foi para sua guerra particular dentro do octógono finalizou a favorita Maria Agapova com Katagatami e o terceiro candidato é o Muslin Magomedov um monstro que conseguiu uma Kimura para defender o cinturão meio pesado dele lá no ACA 137 vou com o Gleitson agora nosso faixa preta Gleitson Adriano em condições normais eu apontaria uma Gomedov a Kimura é uma posição até difícil de ser aplicada na MMA eu confesso que eu não sei o nível do adversário dele no chão para saber se é fácil de aplicar naquele adversário que ele teve mas eu vou de Marina Moroz por tudo pelo conjunto da obra eu não faço ideia de como está na cabeça dela no momento que a gente está vivendo só dela subir no octógrafo não lutar a gente viu a questão ela também com a bandeira então ela realmente está muito na mente dela toda essa questão então eu vou de Marina Moroz pelo conjunto da obra porque realmente ela ter lutado ali não deve ter sido fácil não com certeza Zeca vou mudar meu voto agora estava prontinho aqui mas o Leidson me convenceu eu acho que é isso meu voto seria do Magomedov uma Kimura belíssima mas com toda razão a Marina deu uma entrevista depois da luta dizendo que foi uma semana onde ela chorava todo dia enfim a gente não pode nem imaginar o que é ter seus familiares aí no meio de uma guerra então assim a pessoa ainda ter cabeça focar treinar e ela foi foi muito bem na luta também enfim a Agapuva era favorita e ela conseguia uma vitória do jeito com uma performance que foi não foi num golpe de sorte nem nada então realmente é de se impressionar então meu voto vai para Marina Moroz então vamos por unanimidade para Marina Moroz a finalização da semana realmente o contexto importa nesse caso Magomedov ganha também uma menção honrosa porque realmente foi uma grande Kimura e numa luta de cinturão né Gleitson por mais que o cara seja não seja o melhor jiu-jitsu do mundo adversário ele tem uma condição ali para estar ali mas a Marina realmente por toda a situação rondando a luta merece essa finalização da semana e a vergonha da semana meus amigos eu tenho duas aqui para trazer e uma delas tem a ver com a Marina porque a adversária dela Maria Agapuva é cazaque do cazaquistão mas ela pediu para o UFC para entrar com a bandeira da Rússia na luta contra a Marina Moroz eles estão assim num momento em que de grave de gravidade numa grave guerra ela quer trazer esse contexto político geopolítico para dentro do octógono numa guerra que nem é dela claro o cazaquistão é um território um país sob influência russa que é aliado da Rússia mas nada a ver ela vir com a bandeira da Rússia o UFC teve bom senso e negou o pedido dela mas você só pedir para isso chegar para enfrentar a ucraniana com a bandeira da Rússia ali foi de um mau gosto de uma falta de senso comum de bom senso muito grande e a outra vergonha da semana é o grande ídolo dos combates Mark Hunt que estava aí numa briga com o UFC pelos lutadores que queiram mais pagamento melhores condições contra o doping sei lá o que aí agora vem e muda toda a sua percepção a percepção do mundo sobre ele e declara que acredita na terra plana acredita todas essas teorias da conspiração está fazendo propaganda dos vídeos da terra plana e tudo mais então ficou ficou meio feio todos os vários fãs ali dando um follow questionando o Hunt então eu queria saber de vocês qual que é a vergonha maior Gleitson diz aí Adriano cara o Mark Hunt eu não sei o que dizer cara eu realmente não sei o que dizer né cara nessa altura da vida do cara mudar de ideia achar que a terra é plana o cara que viajou o mundo né cara tem tantas culturas o cara que tem dinheiro pra estudar pra conhecer enfim o Mark Hunt eu confesso que eu não sei o que dizer no caso da Gapova cara ela assim é quase a mesma coisa de não saber o que dizer pelo baixo nível né cara dela cara esse elemento que ela tentou colocar na luta imagino que seja pra destabilizar a adversária né cara mas assim a gente tem um pouquinho de ética né cara bom senso e tudo né cara não dá pra levar certas coisas pro octógono pras provocações né cara não funciona não dá assim não dá pra admitir cara e ela foi pra isso então assim vergonha da semana é disparado cara pra ela o Mark Hunt seria um pouco mais de comédia pro outro momento mas assim nesse caso a Gapova ganha deslavada ali por vergonha sem dúvida alguma Zeca tô com o Gleison é isso Mark Hunt é vergonha pra vida sei lá qualquer outra coisa da semana da semana é a Gapova sem sombra de dúvida e enfim essa galera da Terra Plana é pra dar risada minha não tem muito não tem muito o que debater não sei o que acha que a Terra Plana fala o maluco melhor nem conversar mas a Gapova assim realmente querer entrar na mente da adversária usando esse tipo de coisa chega a ser de uma crueldade enfim sem sem medida né então vergonha da semana aí Maria Gapova é eu tô com vocês agora preparem-se para debater com os terraplanistas nas redes sociais depois de ouvirem esse podcast verão certamente nos seus twitters e instagrams para debater aí a gente manda umas fotos lá do satélite enfim o bloco tá aí pra isso né é isso tá certo eu quero agradecer demais meus colegas Zeca Zevedo Gleitson Venga pela participação esse podcast tem produção minha teve produção do Zeca essa semana também nosso sensei Marcelo Russo apresentador estará de volta na semana que vem apresentando o podcast Mundo da Luta esse podcast que teve edição e montagem também do Pedro Suaid e tem a coordenação do André Amaral e Rafael Barros um abraço pra todos vocês e até semana que vem Tchau